Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Então, peguem a cochila, abram a página 58, nós vamos fazer até a página 63, tá? Então, vamos lá, nós vamos começar agora o capítulo 3, geometria por todo lado. E aí, vocês vão ver o que essas crianças estão fazendo aqui na abertura do nosso capítulo, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aqui vários, né, brinquedinhos, né, de papel. E vocês conhecem, quando a gente faz pássaros de papel, balãozinho de papel, casinha de papel, vocês conhecem? Sabe o nome dessa técnica, né? É o origami, né? E aqui eles estão fazendo vários origamis, aviãozinho, tá bom? E aí, nós temos aqui a questão do vasculhão, então, o que as crianças estão fazendo? Você já brincou com dobraduras? Qual é o nome da figura geométrica das folhas sobre a mesa? Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos quadrado, nós temos triângulo, né? Aí, nós temos retângulo também. Aí, vocês vão dar uma analisada aí na abertura do nosso capítulo, tá bom? Aí, nós vamos lá para a página 60, ó. Origami é uma palavra de origem japonesa, que significa papel dobrado. Essa é uma arte em seres que objetos são representados por dobraduras consecutivas de papel quadrado. Geralmente, origami não envolve cortes e nem colagem. Observe alguns modelos. Então, nós vamos ter vários modelos de origamis, né? Desde o mais simples até o mais difícil, o mais complicado, o mais trabalhoso para fazer, né? E aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Muitas destas dobraduras têm significado. O tichuru, a ave sagrada do Japão. É um símbolo de paz e saúde, que é aquele pássaro que nós fazemos também com dobradura, que se chama tichuru, tá bom? E vamos lá, ó. Aí, vocês vão responder. Que formas geométricas você reconhece nas dobraduras da página anterior? Então, nós temos triângulos, retângulos. Vocês podem colocar aí, tá? Em sua opinião, como ficaria um origami que fosse desdobrado? E compartilha a sua opinião. Vocês têm, vocês vão montar um origami. Por exemplo, vocês fizeram um tichuru. Aí, vocês vão desdobrar, vão tentar enxergar a folha. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar cheio de marcas, né? Porque nós vamos marcando a folha, igual essa aqui, a minha, ó. Eu fiz o meu, ó. Então, ela ficou com várias marquinhas, várias dobras. Correto, ó? Então, vocês podem colocar aí que ficam com várias marcas, tá bom? Aí, nós vamos lá para a página 62. E nós vamos ter aqui um passo a passo, né? Para montar essa casinha. Então, vocês vão seguindo o passo a passo. Então, eu fiz a minha, tá? Eu peguei uma folha, eu cortei, peguei um papel sulfite. Como o papel sulfite, vocês sabem, ele é retangular, então, eu tive que fazer a minha medida. Então, aqui eu coloquei 21 centímetros e 21, porque tem que ser quadrado, não é? Então, 21 e 21, né? De todos os lados, coloquei 21 centímetros. E eu fui seguindo o passo a passo, vocês vão fazer aí também. Então, nós temos a folha, eu dobrei a minha folha ao meio. Depois que eu dobrei a minha folha ao meio, aí lá no passo 2 está pedindo para nós dobrarmos. Vocês vão ver que tem duas setinhas, né? Então, eu dobrei, dobrei, igual ali, ficou igualzinha, ficou bem certinha, certo? E depois eu desenhei a portinha e desenhei a janelinha e fiz o meu telhado. Então, aqui eu fiz a minha casinha com dobradura. Então, vocês vão fazer aí seguindo o passo a passo também, tá bom? Aí, a medida vocês fazem a medida que vocês quiserem, desde que tem que ser quadrada, tá? A medida quadrada. Então, se vocês fizerem 12 centímetros, tem que ter 12 dos 4 lados do quadrado, tá bom? Aí, depois vamos lá, vocês vão responder, tá? Nos passos anteriores, quais figuras geométricas apareceram? Então, o quadrado, o retângulo e o triângulo, correto? Quantos lados tem o contorno da casinha? 5 lados. Quantos triângulos é possível observar no telhado da casinha? Então, nós conseguimos aí, olha a casinha de vocês, que vocês vão conseguir observar também 3 triângulos, tá bom? Aí, aqui o exercício número 4, vocês vão precisar recortar e tirar o encarte da página 163, tá? Recorte o quadrado que está no encarte 3 e repita o passo dos passos anteriores para montar uma casinha. Lembre-se de pintar e desenhar telha, o telhado, porta e janela, tá? Então, aqui, ó, vocês vão pegar e montar a casinha de vocês, retirando o encarte da página 163 e aí vocês vão seguindo o passo a passo. O passo 1, o passo 2 e o passo 3, tá bom? Então, façam aí a casinha de vocês, colem no espaço, bem bonitinha, colocando telhado, porta e janela, tá bom? E até a próxima aula! E até a próxima aula!